O sonho de expandir o salão de beleza virou caso de polícia. A Derlis conheceu uma empresa que vendia os móveis através de um amigo. E ela resolveu investir em novos lavatórios confortáveis e bonitos para o salão. Mas nunca imaginou que seria vítima de um golpe. Ele me tratou bem, me tratou com bastante educação, foi um cara muito educado. Ele me ofereceu vários tipos de lavatórios, várias marcas de lavatório. E aí eu escolhi um e acabei comprando dois que eu tinha gostado. Acreditando ser uma compra segura, ela fez quatro transferências por Pix. E o valor total foi de R$ 5.600. E depois disso, o vendedor desapareceu. Eu fui na casa dele, bati no portão da casa dele. E uma pessoa lá do lado me falou que ele estava lá dentro e ele não quis sair. Não saiu de jeito nenhum, eu fui lá. A transferência foi feita há mais de quatro meses. E até hoje, ela tenta contato com o vendedor. Ligamos mais uma vez e, como esperado, sem sucesso. Graças ao recado. Você só será atalizado após o sinal. Existem muitas vantagens quando escolhemos fazer as compras pela internet. É rápido, fácil e prático. Mas é preciso tomar alguns cuidados para não ser mais um alvo dos golpistas. E algumas dicas são primordiais. Não saia clicando em todos os links que aparecem nas suas redes sociais. E antes de fazer a compra, é preciso verificar se o site é verdadeiro. Inicialmente, conhecer a própria loja onde ela está realizando a compra. Procurar o máximo possível de indicações. Não só uma indicação, mas várias. É sempre recomendável isso. E também essas empresas, o ideal é que elas mantenham uma conta em pessoa jurídica. E a vítima, no caso, faça a transferência. O cidadão faça a transferência para uma conta corrente que seja vinculada a um CNPJ. Na delegacia de Polícia Civil, ela descobriu que esse tipo de golpe é mais comum do que ela imaginava. Sim. Infelizmente, esse tipo de golpe é muito comum. Principalmente quando a vítima tem conhecimento por algumas redes sociais, que às vezes não são tão confiáveis, ou por alguns links patrocinados fraudulentos. O caso está sendo investigado. E a Derlis tem a esperança de recuperar o dinheiro. Por enquanto, ela trabalha para comprar os tão sonhados lavatórios. E de toda a situação, ela tirou uma lição. Pegue o dinheiro e vá na loja comprar, ou então compre de uma empresa que realmente é conhecida. Eu, infelizmente, não conhecia essa empresa. Como eu falei, conheci através do colega. Mas eu me arrependi amargamente de ter comprado de uma pessoa que eu não conheço. É muito ruim essa sensação, gente, de você lutar. Inclusive, eu fiz até um empréstimo para comprar esse lavatório. Eu estou pagando o empréstimo e ele está com o meu dinheiro.